olá amigos da sublimação mais um vídeo da fortúria no vídeo a gente vai mostrar a você uma forma correta você aferir a temperatura da sua máquina existe um problema bastante comum a gente faz vídeos tutoriais e nos tutoriais de falar tal temperatura está o tempo e aí o cliente vai lá bater faz a não conseguir e muitas vezes o problema não está no tempo errado na temperatura errada não a temperatura e o tempo do tutorial está certo até porque a gente fez aqui e saiu perfeito o problema está a máquina ela está mostrando a temperatura e está aquecendo outra então essa discrepância a temperatura da chapa e do painel pode causar diversos problemas para você então é importante você saber de fato quanto sua máquina tem de precisão entre o valor declarado e o valor de fato real a gente vai te mostrar aqui uma técnica para você ajustar essa temperatura e facilitar o dia a dia evitando perder produtos porque você está batendo com a temperatura errado tranquilo antes de começar o vídeo aquele recado rápido se você não está inscrito no canal se inscreve ativa notificações e deixa aquele like porque todo dia tem vídeo novo então você vai ter acesso a várias dicas vários tutoriais para você aprender a trabalhar com sublimação as novidades que estão chegando e por aí vai ok se você quer aprender a trabalhar com sublimação e não quer perder tempo procurando vídeo na internet tem um curso online completo que vai te ensinar do zero avançado tá você que está querendo aprimorar o conhecimento alana comecei na sublimação mas não fiz curso nenhum hoje sinto dificuldade muito grande no dia a dia faça o curso é o investimento que você vai ter o retorno do valor investido muito rapidamente que você começa a ter noção diversas coisas que acontecem no dia a dia e você que está querendo iniciar a sublimação não inicie sem fazer um curso ok o curso de fato completo que te ensine o caminho das pedras faça você evitar os erros mais comuns que acontecem hoje para quem está iniciando sem conhecimento técnico e vive aí um martírio porque tomou decisões erradas sem conhecimento técnico comprou equipamento errado comprou insumo errado e não consegue produzir o produto de qualidade que ele queria simplesmente porque escolheu materiais errados então o curso vai te dar essa base vai te dar esse conhecimento para evitar que você comete esse tipo de erro o link do curso está aqui embaixo o valor é extremamente acessível 19 66 por mês 12 parcelinhas de 19 66 quer dizer é o menos de um lanche por mês que você vai economizar deixando de perder materiais deixando de cometer e comprando equipamento errado você paga o curso dez vezes então faça que você não vai se arrepender você tem sete dias pra fazer o curso se não gostar não não achei que o curso valeu que eu paguei a não agregou em nada vai lá pede o reembolso você tem 100% de garantia que o curso vai te atender tranquilo então vamos lá ó hoje em dia a gente tem aí uma febre de máquinas de baixa qualidade no mercado e isso causa um sério problema porque são máquinas que têm uma ferição de temperatura muito fraca muito discrepante do valor que está declarado no painel para o valor de fato que está na chapa isso causa um problema muito grande com os clientes porque a gente passa o tutorial a faça a pedra com 400 segundos 200 graus ele bota lá e não dá a cor porque que muitas vezes a máquina não está mostrando 200 graus no painel mas aqui está 170 160 a discrepância é muito alta existe uma margem de tolerância no mercado que é aceitável que é de 5% isso quer dizer o que se eu botei aqui 200 graus minha manta no mínimo tem que bater no mínimo 190 ok dentro dessa discrepância de 5% está tranquilo ok se está mais do que isso alguma coisa está errada e aí você vai ter que ajustar como é que você vai precisar fazer adquirir um termômetro desse é importante isso ela mas é caro é cento e poucos reais você vai o que você está a investindo aqui você vai deixar de perder materiais por conta de tempo e temperatura errado ok então é importantíssimo você aferir que você vai fazer vai setar aqui a temperatura por exemplo 200 graus ok e vai deixar a máquina aquecer aqueceu que você vai fazer você vai vir aqui na máquina você vai aferir cinco pontos o centro e as cinco as quatro pontas da máquina então são cinco áreas que você vai aferir temperatura área 1 área 2 área 3 área 4 e o centro área 5 nessa nessa aferição você vai ter a média de temperatura da tua chapa ok o ideal é que tua máquina não de discrepância entre uma área e outra ela pode dar uma discrepância no valor total por exemplo você entender vamos supor que você botou 200 e aqui tá dando 180 180 180 182 182 quer dizer existe uma discrepância grande entre a temperatura do painel com a da chapa mas não existe discrepância de temperatura entre as áreas a discrepância mínima 2 graus não vai nem vem sacou quando a discrepância grande entre as áreas aí é um problema uma deficiência da máquina e acontece muito com máquina de baixa qualidade porque são máquinas que têm uma má distribuição da temperatura máquina de boa qualidade você vai aferir as cinco áreas e vai dar a diferença aí de dois três graus no máximo ok então se você por exemplo pegou a máquina botei 200 for a ferir tá aqui ó 180 180 180 180 180 180 180 então eu sei que a minha máquina tá dando uma discrepância de 10 por cento então o que é que eu vou fazer se eu tô botando 200 tá dando 180 eu vou aumentar ela para 220 para poder na chapa tá 200 porque aí eu aplico com a temperatura que de fato o tutorial tá mandando fazer que é 200 então o que é que eu fiz eu compensei no painel a temperatura que tá divergente porém se sua máquina você tá percebendo que aqui eu tô botando 180 180 200 180 180 aí já é um problema crônico da máquina de má distribuição do calor na chapa então o que você tem que fazer tentar centralizar os produtos mais no centro da máquina se você botar muito pra ponta vai dar problema porque a ponta não tá aquecendo tão bem quanto o centro então é importantíssimo ter isso aqui ok até na hora de você comprar a máquina se você puder ir na loja e aferir a melhor coisa que você faz é mas eu vou gastar 150 reais é mas você vai economizar muita coisa ao não comprar uma máquina errada ou a máquina de baixa qualidade peça se você não tem peça para o vendedor que está vendendo a ferir na sua frente isso é uma segurança que vai ter evitar muita dor de cabeça lá na frente ok então você fazendo se tá dando discrepância no painel você compensa aqui está dando discrepância nas áreas aí meu amigo já é um problema crônico não tem como resolver a solução é trocar a marca tranquilo então é importantíssimo você ter essa noção do que você tem que procurar e ter é é ideia e aferir para você ter um banho equipamento e não tem problemas na hora de você sublimar porque se você pega uma máquina que aquece muito no centro e não aquece tão bem nas pontas eu vou fazer uma pedra pequena não tem problema vou fazer uma camisa grande já vai ter problema porque o centro fica escuro e as bordas ficam mais claras eu tenho discrepância em tonalidade porque eu tenho discrepância em temperatura a temperatura não foi aplicada de forma uniforme e aí vai ter problema tranquilo então tá aí esse vídeo é um vídeo explicativo de como você a fere o teu equipamento ou se você ainda não comprou como você vai a ferir na loja que você vai comprar para você não ser é é prejudicado ao comprar uma máquina de baixa qualidade e ter problemas na hora de personalizar tranquilo espero ter ajudado forte abraço fique com deus até a próxima então